Portuguesa e Fluminense, Fluminense líder, fez 1 a 0 com o Jean, ali fora da área um chute, desviou na zaga e foi pro gol. Depois o Ellington Ney, olha o zagueiro Gustavo, a bobeada que ele dá com o Ellington Ney. Olha lá, tá com a bola, perdeu a bola e aí o Ellington Ney ainda driblou o goleiro e fez 2 a 0 pro Fluminense, placar final em cima da Portuguesa. Mais uma vez aí, ó, o Fluminense líder.